Voa minha ave, voa sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. O que faz aqui? Quem é você? Por que está chorando? Eu vi a rosa, vi o senhor, deu vontade de chorar. Não toque na rosa! Esse lugar aqui é meu. Eu deveria estar aqui. E não toque na rosa. Essa rosa é minha. Sai daqui! Saia! Eu criei essas rosas pra você, Luna. Branca como o luar. Perfumada. Delicada. Delicada. Com você. É a rosa Luna. A rosera voltou a da flor. A rosa Luna. A minha rosa. A minha rosa. Então, Zumbira, onde está a mocinha? Ela. E está chorando por quê? Eu estava lá... ...vendo a rosa. O homem brigou comigo. Céus! Você estava na estufa! Foi ao desculpe. Mas creio que uma menina ou uma candidata à empregada da casa o incomodou. Ela não deveria ter entrado aqui, Cristina. Principalmente hoje. Hoje? A rosa. A rosa Luna voltou a da flor. Eu sinto que algo de bom está para acontecer. Talvez seja um sinal. Se a rosa desabrochou... É porque está na hora de você... Amar de novo. Se a rosa Luna... Desabrochou... Quem sabe seu coração não desabroche também. Eu... Talvez... Seja um sinal... Para você procurar... Não o que está longe. Mas para você olhar o que está perto. Como essa roseira. Parece que eu já conhecia ele. Conhecia sim. Mas é claro que você deve conhecer Serena. Você deve conhecer da cidade. Ele é o dom da loja de rosas. Agora... Se ele não gostou de você... Tirou as palavras de minha boca, senhora. Lamento, querida. Mas se o Rafael se irritou com você... Não vou poder contratá-la. Quer dizer que... O trabalho não é meu? Não. Não é seu.